Padre, o que é a sexualidade humana e como podemos defini-la? Bom, veja, é importante esse adjetivo, humana. Porque uma coisa é a sexualidade animal, outra coisa é a sexualidade humana. Muitas pessoas se equivocam com relação à sexualidade humana exatamente por isso, porque pegam como parâmetro um animal. Mas o jeito de o ser humano viver a sexualidade é bem diferente de um animal. Ou seja, um animal faz o ato sexual, mas depois não existe insatisfação, inquietação, angústia, sentimento de vazio, depressão, nada disso. O ser humano, sim. O ser humano, se aquela relação sexual que ele fez não teve um sentido correto, se ele errou o alvo, se ele não acertou o sentido que Deus fez para a sexualidade humana, a pessoa, então, vive uma sexualidade totalmente desordenada. Uma sexualidade que desestrutura e destrói a pessoa por dentro. É por isso que a igreja coloca a sexualidade dentro do matrimônio. Os animais não têm matrimônio. Não existe matrimônio, não existe casamento entre animais. Também entre os animais não existe a questão da paternidade e da maternidade. Ser pai e ser mãe é uma realidade profundamente espiritual. Eles podem ser os reprodutores, podem ser os procriadores, mas não verdadeiramente pai, verdadeiramente mãe. Então, aqui você vê que existe toda uma realidade para se definir a sexualidade humana. Eu preciso colocar a alma. O ser humano é uma forma de o espírito conviver com a matéria. O ser humano é alma e é corpo. Então, sexo sem alma é um negócio que não dá certo. Quando a igreja ensina que certas práticas como a masturbação, o sexo antes do casamento, o homossexualismo, a prostituição, que essas práticas são pecaminosas, a igreja está ensinando que essas práticas, na verdade, desestruturam a pessoa. Não fazem bem a pessoa objetivamente. Não é que Deus, assim, um belo dia, num momento de mau humor, resolveu proibir. Ah, vou estragar a vida desse pessoal aí, né? E vou proibí-los de fazer coisas gostosas. Não. Deus quer que nós vivamos a nossa sexualidade conforme o seu projeto. Então, Deus nos fez corpo e alma. A sexualidade humana é uma realidade física que integra um projeto espiritual. Quando os seres humanos são convidados por Deus a se unirem sexualmente para procriar, para continuarem a criação, procriar quer dizer isso, continuarem a criação de Deus, Deus convida o homem e a mulher a partirem numa aventura espiritual. A aventura espiritual de se amarem mutuamente, o homem e a mulher, coisa que os animais não são capazes de fazer. Os animais são capazes de fazer sexo, mas não são capazes de amar. E de darem a vida pelos seus filhos como pai e como mãe, coisa que os animais também não são capazes de fazer. Então, a sexualidade humana é uma realidade, digamos, somática e ao mesmo tempo psíquica e espiritual.